Música E antes da dica de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da casca de limão para a saúde. O limão é uma fruta com múltiplas propriedades medicinais que foram aproveitadas há muitos séculos. Esta fruta é muito comum em quase todo mundo e pode ser adquirida por um preço muito acessível no mercado. A maioria das pessoas joga casca de limão no lixo, desconhecendo que elas possuem de 5 a 10 vezes mais nutrientes do que um suco de limão. Entre os nutrientes se destacam a vitamina A e C, cálcio, magnésio, beta-caroteno e potássio. Então confira os 10 benefícios da casca de limão para a saúde. Elimina as toxinas do corpo. Existem alimentos tóxicos presentes em nosso corpo que roubam nossas energias. A casca de limão, devido ao seu conteúdo de bioflavonoides cítricos, ajuda na erradicação desses elementos tóxicos presentes em nosso corpo. Ajuda a combater o câncer. Muitas pessoas não sabem, mas a casca de limão também é usada na prevenção e tratamento do câncer. Contém o salvestrol Q40 e o limoneno, que ajudam na luta contra as células cancerosas presentes no organismo. Ajuda a reduzir o colesterol. A casca de limão também é útil para diminuir os níveis de colesterol no corpo, o que resulta em manter a boa saúde de nossos corações. Isto é devido à presença de flavonoides de polifenóis na casca de limão. Benefício para a saúde do coração. A presença de potássio na casca de limão ajuda a manter a pressão sanguínea direita em nosso corpo. E, além disso, a casca de limão também ajuda na prevenção de doenças cardíacas, ataques cardíacos e diabetes. Mantenha a pele saudável. A casca de limão ajuda na prevenção e luta contra problemas de pele, como rugas, acne, pigmentação e manchas escuras. Melhora a saúde óssea. A casca de limão ajuda na melhoria da saúde óssea. Contém uma quantidade elevada de cálcio e vitamina C, que ajudam na manutenção e melhoria da saúde dos ossos. A casca de limão também ajuda na prevenção de doenças relacionadas aos ossos, como osteoporose, artrite reumatoide e poliartrite inflamatória. Trato o estresse oxidativo. A casca de limão ajuda na redução do estresse oxidativo. Além disso, a casca de limão contém grandes quantidades de bioflavonoides cítricos, que é fonte muito poderosa para a redução do estresse oxidativo no seu corpo. Rica em vitaminas e fibras. A casca de limão contém cerca de 5 a 10 vezes mais vitaminas do que o suco de limão. Ela é também uma excelente fonte de fibras. Ainda contém potássio, magnésio, cálcio, ácido fólico e beta-caroteno. Rica em cálcio. Cada poção de 100 gramas de casca de limão contém 134 miligramas de cálcio, um mineral essencial para vários processos em seu corpo, incluindo transmissão de impulsos nervosos, secreção hormonal e contração muscular. Rica em potássio. A casca de limão é rica em potássio mineral. Contém 160 miligramas por 100 gramas de casca, além de trabalhar ao lado do sódio, cálcio e cloreto para reduzir eletricidade dentro do corpo. O potássio desempenha um papel na manutenção da função cardíaca, contração muscular e capacidade digestivas. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!